Sejam bem-vindos à série de aulas sobre indicadores estratégicos. Veremos agora sobre o que é um plano de negócios. Um plano de negócios é uma ferramenta tradicional de organização e apresentação de uma ideia de negócios, normalmente solicitada por incubadoras e investidores. Está relacionada à estratégia e não deve ser confundido com o modelo de negócio, que é uma ferramenta moderna e visual de apresentação de uma ideia de negócio. Se você gostaria de montar um modelo de negócio da sua empresa, visite-nos em www.luz.vc ou nos links abaixo. Muito obrigado!